Agora aqui na tela do meu computador, nós vamos iniciar a nossa análise da equipe do Internacional de Porto Alegre no jogo contra o Palmeiras, no Brasileirão 2021, no dia 17 de outubro, válido pela 27ª rodada. Lembrando que a equipe do Internacional, a formação sempre tática da equipe do Internacional foi no 4-2-3-1, onde ela saiu com a equipe jogando com o goleiro Marcelo Lomba, o lateral direito Saravia, os dois zagueiros Gabriel Mercado e o Vitor Cuesta e o lateral esquerdo Moisés. Os dois volantes, o Johnny e o Rodrigo Dourado e os três meias, o Patrick pela esquerda, Edenilson pela direita, Tyson mais centralizado e o Yuri Alberto, o atacante de referência. E foi essa a formação inicial da equipe do Internacional de Porto Alegre. Inicialmente nós vamos falar a respeito do posicionamento da equipe do Internacional de Porto Alegre sem a bola, nessa imagem agora mostrando qual era a formação na marcação bloco alto, onde a equipe do Internacional se posicionava para a saída de bola com as linhas já preparadas para fechar os corredores laterais, conforme nós vamos mostrar aqui agora. Na saída do goleiro, do Everton, do Palmeiras, o Luan recebia essa bola e já fazia um lançamento para o Marcos Rocha, onde já se posicionavam todos os jogadores do Internacional, já se posicionavam para fazer a pressão em cima do jogador, do Marcos Rocha, para poder fazer uma recuperação de bola e já fechando inclusive os corredores laterais. E já fechando também as linhas de passe para que não viesse essa bola e também não retornasse essa bola para o zagueiro Luan. E aqui nessa condição a gente vê que o Moisés já fechava em cima do atacante de referência, de referência não, o atacante pelo lado, o Rony, onde ele criava sempre a amplitude, ele e o Dudu. O Luiz Adriano era o atacante de referência, o Zé Rafael vinha como se fosse um meia, ele e o Rafael Veiga. O Zé Rafael e o Rafael Veiga faziam essa situação, geralmente também vinha a aproximação do Felipe Melo, que trabalhou um pouco mais à frente da zaga palmeirense, e os dois laterais fazendo a amplitude no início da saída de bola, na primeira fase de construção, pelos lados, pelas laterais do campo. E aí se via uma condição de pressionar o adversário, o Internacional já tinha essa condição de pressionar o adversário para poder recuperar essa bola o mais próximo do gol possível. O Yuri Alberto já fechava aqui no zagueiro Luan, para não retornar essa bola mais, para não criar essa situação de retornar essa bola mais. E os espaços ficavam ali fechados, dentro daquele setor, dentro daquela zona, que até eu delimitei ali agora, que era aquela zona naquele corredor do lado direito. Do lado esquerdo, era a mesma coisa com a saída de pressão do Edenilson, fazendo aquela situação de pressionar o Piqueires pelo lado esquerdo, e vindo, já fechando os outros jogadores, já fechando os corredores, e já fechando as linhas de passe. Então, dessa forma que o Internacional fazia uma marcação bloco alto. do Paris, porque o Internacional fazia uma marcação bloco alto. Obrigado.